Porque chora em teu desespero, maldizem dias do teu viver E porque já pensou muitas vezes que seria o primeiro a morrer Procurando alívio nas drogas, o destino é um tormento eterno Se der fim na sua própria vida, é chegar bem mais cedo ao inferno Se estás nesta situação, pare e pense e volte atrás Alguém que tenha a solução pra mudar tudo isso em paz Não importa seu jeito de ser, não importa a raça ou o cor Jesus Cristo deseja fazer de você um alguém de valor Porque chora em teu desespero, maldizem dias do teu viver E porque já pensou muitas vezes que seria o primeiro a morrer Procurando alívio nas drogas, o destino é um tormento eterno Se der fim na sua própria vida, é chegar bem mais cedo ao inferno Se estás nesta situação, pare e pense e volte atrás Alguém que tenha a solução pra mudar tudo isso em paz Não importa seu jeito de ser, não importa a raça ou o cor Jesus Cristo deseja fazer de você um alguém de valor Alguém que tenha a solução Alguém que tenha a solução